Oiê, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje teremos um tutorial com uma sugestão de maquiagem para o Natal. Mostrarei os detalhes dessa maquiagem iluminada, dourada, com um toque de vermelho na boca. Uma ideia assim, bem no clima de Natal. Como vocês sabem, eu sou uma mulher prática e isso se reflete também na minha maquiagem. Então vocês verão que essa maquiagem não é super elaborada, ela é muito fácil de fazer e eu espero que vocês curtam essa inspiração de maquiagem para o Natal. Eu já deixei a minha pele preparada, já passei a base, já preenchi a sobrancelha usando esse pó aqui da Kate Von D que é um pó para a sobrancelha, para preencher a sobrancelha e ele também é multifuncional. Serve para esfumar os olhos. Você pode usar ele tranquilamente como sombra e eu vou usar exatamente ele. O legal desse pózinho aqui é que ele tem leves partículas de brilho, de glitter e aí ele vai complementar a maquiagem aqui, que essa maquiagem vai ser iluminada com brilho, né? Que é para brilhar na noite de Natal. Eu vou esfumar esse mesmo pózinho para a sobrancelha, esse marronzinho, aqui também na parte inferior dos olhos. E depois de esfumar esse marronzinho, agora eu vou usar essa sombra maravilhosa do Boticário, é da linha Make B, é uma sombra, a sombra Diamond, multi-efeito, olha só, gente, ela vem, ó, ela é durinha, ela vem bem prensadinha aqui no frasco, tá? Ela é meio úmida, mas é super macia, você pega ela e deposita, aplica nos olhos, na pálpebra e ela tem um iluminado assim, maravilhoso! Ela fica aquele glitter, aquele brilho, gente, é muito bonito! E além dela ser sombra, esse pózinho aqui, ele é multifuncional, vocês perceberam que eu amo produtos multifuncionais, né? Dá para usar de várias maneiras. Então, além de você usar esse produto aqui como sombra, você também pode usar como iluminador e como batom, dá para aplicar também nos lábios. Agora, com esse pincel, eu vou, então, pegar a sombra e depositar na pálpebra. Você já consegue visualizar o brilho? Não sei se está dando para captar o brilho, mas aqui, olhando no espelho, né, com a iluminação, eu vejo ela brilhando bastante, mas eu não sei se a câmera, a lente, está conseguindo captar esse brilho todo dela. Mas ela tem, sim, um brilho muito lindo. Agora, eu vou aplicar um iluminador aqui, bem nessa curvinha da sobrancelha. Eu vou usar esse iluminador líquido da Kiko Milano, que faz parte de uma coleção especial de Natal. Essa coleção é limitada. É uma coleção de maquiagens para as festas de final do ano, gente. E esse iluminador aqui é lindo. Ele vem com esse aplicador aqui, ó. E aí, eu venho aqui, dou uma aplicada. E depois, dou leve batidinhas para espalhar o iluminador. Agora, vamos finalizar os olhos. Eu vou aplicar a máscara de cílios, mas antes, eu vou usar o Curvex. Agora, eu vou aplicar a máscara de cílios, que é uma máscara para dar volume aos cílios. E essa máscara, podem ver, olha que embalagem linda, dourada. Ela também faz parte dessa coleção de maquiagens especiais de Natal, de final de ano, da Kiko Milano. E eu adorei a máscara, gente. Eu fiz um vídeo recentemente aqui no canal, falando de máscaras para cílios. E eu ainda não tinha conhecido essa máscara, mas eu já fiquei fã dela. Que tal? Para aplicar o blush, eu usarei o pó multifuncional, da Make B também, que faz parte da linha Diamond. Gente, esse pó aqui é maravilhoso, porque ele é multifuncional, né, gente? Esse pó aqui serve como blush e como iluminador. Então, eu vou usar só ele, tá? Aqui nas maçãs da bochecha. Eu vou aplicar apenas esse pó aqui, que vai servir como blush e iluminador. Ele tem um acabamento cintilante e luminoso, gente. Coisa mais linda esse pó aqui. E para fechar a make, eu vou de batom vermelho, o Cruella, da Nars, que é um dos meus queridinhos. Esse batom vermelho aqui combina com o clima de Natal, combina com essa maquiagem. Ele é mate, ele é maravilhoso. E se você não conhece ele, menina do céu, precisa conhecer. Esse vermelho aqui é muito chique, adoro ele. E aí, meninas? Agora eu quero saber. Aqui nos comentários, me conta. Vocês curtiram essa sugestão de maquiagem? Ela é super clássica, né? Dourada, iluminada, com a boca vermelha. É a cara do Natal. E você pode fazer as adaptações dessa make de acordo com o seu estilo, usando os produtinhos que você tem na sua necessaire. Por exemplo, dá para colocar um delineado de gatinho poderoso aqui nessa make. Dá para usar uns cílios pochis também. Vai arrasar se você der o seu toque, colocar outros detalhes que você curte de acordo com o seu estilo. Eu quero agradecer a Ju, seguidora muito querida lá do Instagram, que acompanha o canal aqui também, acompanha o blog. Acompanha os conteúdos em todas as redes sociais. Ela sugeriu o tutorial de maquiagem para o Natal e para o Ano Novo. Na semana que vem teremos um vídeo aqui no canal com o tutorial da make para o Ano Novo. Eu espero que vocês tenham curtido esse conteúdo. Se você curtiu, deixa o seu joinha. E se ainda não é inscrita no canal, está esperando o que, menina? Se inscreva para sempre acompanhar os vídeos. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau.